Falar aqui, tudo 100% com você, no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre o banco não-relacional mais famoso do mundo, pelo menos até o momento em que estamos gravando esse vídeo. Estamos falando do MongoDB, que segundo a DB Engineers, é o quinto database mais popular entre todos os databases listados lá. E olha só, ficando comigo até o final desse conteúdo, você vai aprender os prós, os contras, quando utilizar, quando não utilizar, o teorema CAP que ele atende, e muito mais, nós vamos até mesmo fazer alguns exemplos mostrando os comandos principais do MongoDB. Ah, e vai ter dicas extras, então assiste até o final. Bacana? Então, bora lá pro conteúdo. Aqui, caso você ainda não me conheça, tem a caída de paraquedas aqui no meu conteúdo, eu me chamo Carlos Pisani, e este aqui é o seu canal de arquitetura de TI. Se você está buscando se tornar um arquiteto, se você quer elevar os seus conhecimentos pra ir pro próximo nível da sua carreira técnica, este aqui, sem dúvida nenhuma, é o lugar ARC. E logo de cara já fica o convite de você clicar no botão aqui embaixo e fazer a sua inscrição no meu canal, ou me seguir, dependendo da mídia que você estiver, acompanhando este conteúdo, porque eu lanço conteúdo como esse, com uma grande frequência, e talvez, se você só quer ir de paraquedas mesmo, você só assista a este vídeo e nunca mais veja um conteúdo meu, que pode fazer toda a diferença no seu futuro profissional. Ok, né? Então, vamos para o conteúdo. Aqui, o MongoDB, ele é um banco NoSQL, tá? E o que quer dizer um banco NoSQL? Quer dizer que é um banco de dados que não tem as instruções tradicionais de SQL, Select, Insert, Update, e que também não tem aquele modelo de consistência entre as entidades, que garante, por exemplo, que uma entidade tem aqueles campos todos preenchidos, e que uma entidade está correlacionada fortemente com a outra. Então, por exemplo, no modelo tradicional, o SQL, eu posso ter ali uma tabela que tem as pessoas, e eu posso ter uma outra tabela que tem os endereços. Assim, né? Eu posso ter aqui uma tabela de pessoas, e eu posso ter aqui uma tabela de endereços. E aí, eu posso ter aquela notação aqui de diagramas, né, para Mare, onde eu indico que aqui eu tenho uma pessoa, para uma pessoa eu posso ter N endereços. Eu consigo garantir isso num banco SQL, num banco relacional. Em um banco NoSQL, isso não é verdade, eu não consigo fazer isso. Por que eu não consigo fazer isso? Porque ele não tem esse trabalho todo que um database tipicamente tem lá atrás. Ele é mais leve, ele é mais light, ele só faz com que ele tenha um desempenho maior, consuma menos recursos de infraestrutura, né, recursos ali de memória, CPU e etc. Mas, né, tem o contraponto de que ela não consegue ter todo esse controle de consistência no lado do banco. Logo, todo esse trabalho precisa ficar no teu core, na camada de aplicação. E este é um database que ele foi projetado para quê, né? Para que ele foi projetado? Para trabalhar com grandes volumes, tá? Então, anota aí. Ele não é um database pensado aqui para consistência, para pequenos volumes. Principalmente, ele foi projetado para isso, para alta escala, altos volumes de dados, tá? Ele foi especificamente pensado com essa finalidade, projetado para isso. E um outro ponto que ele também foi pensado é no tocante à flexibilidade. Então, principalmente quando a gente está falando do modelo on cloud, o que acontece? A gente dá aqui, usando um banco não relacional, no ciclo, dá esse poder todo de consistência, etc. Nas mãos do desenvolvedor. Então, acaba ficando esse trabalho para o dev, né, codar ali na camada core, por exemplo, toda essa parte de integridade, etc. A garantia está no código e não no banco. Bom, e agora chegou a hora de falarmos sobre os grandes prós. Eu trouxe aqui quatro para nós falarmos. E o primeiro deles é a escalabilidade. A escalabilidade, o que ela é, né? Ela é a capacidade que nós temos no nosso banco de dados, na nossa aplicação, de aumentar a quantidade de requisições atendidas por ele. Então, eu posso ter ali cada vez mais usuários, mais usuários, e ele vai aguentando a carga ali, vai respondendo. Ele não para de responder por uma carga maior de usuários, tá bom? E o MongoDB, ele faz isso utilizando o sharding, é uma técnica de distribuição de dados, que ele vai fazendo com que a gente coloque os dados espalhados entre várias máquinas. Então, eu consigo aqui, por exemplo, colocar, eu tenho, né, nas três máquinas ali, a mesma coleção. Eu acabei não falando isso anteriormente, mas o MongoDB, ele é um database orientado a documentos. E o que é isso? Quer dizer que eu salvo, persisto dentro dele, ao invés de tabelas, como no modelo SQL, ou chave-valor, como em caches, na grande maioria, eu salvo um documento, que é tipicamente muito parecido ali com um JSON. É um Bison, né, o nome do tipo de documento, que é salvo dentro do MongoDB. Ele é muito parecido, ele é totalmente compatível, na verdade, com o JSON. Você consegue dar um Ctrl-C, né, nele, e dar um Ctrl-V ali, você tem um elemento JSON perfeito, persistido dentro do MongoDB. E aí, o sharding, ele vai possibilitar que eu tenha aqui, né, deixa eu pegar outra cor de caneta, a mesma coleção. Então, vamos supor que eu tenha coleção aqui de pessoas, né, eu tenho a mesma coleção espalhada aqui em três, em três databases, em três, na verdade, discos aqui, né, que a gente teria ali, ou databases trabalhando em cluster, eu tenho ele nas três, e os três vão se alinhando ali, se comunicando, para que a informação seja propagada. Neste contexto, a gente acaba tendo também a distribuição de inserts de leitura entre essas máquinas. Isso faz com que nós tenhamos maior escalabilidade horizontal, ou seja, entre máquinas. Possibilita a vertical também, que seria ali colocar mais memória, mais processamento, suporta. Mas o sharding aqui, ele serve necessariamente, né, o foco dele é em colocar várias máquinas, essa distribuição do arquivo em várias máquinas. E eu já gostaria de aproveitar a oportunidade para perguntar para você se você gostaria de um conteúdo nosso aqui detalhado sobre sharding. Caso positivo, deixe aqui nos comentários, fala, eu quero conteúdo sobre sharding. Legal? Bom, o segundo ponto positivo que eu tranço aqui para você é, como nós já falamos anteriormente, a flexibilidade. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre flexibilidade, então. Flexibilidade, a gente está falando necessariamente ali do desenvolvedor conseguir trabalhar com os dados da forma como ele quiser. Ele vai otimizar a performance como ele achar melhor, tá? Então vai depender muito de um bom desenvolvedor, de um desenvolvedor da experiência, né, do desenvolvedor. No tocante é isso. Se eu precisar ali de uma altíssima volumetria de dados em loops, etc, tudo isso daí fica com o desenvolvedor. Só que qual que é a vantagem disso? O desenvolvedor, ele consegue trabalhar em mais de uma máquina, né? Então ele poderia trabalhar, por exemplo, com um modelo orientado a microcomponentes, onde eu teria ali micro serviços orquestrados ou coreografados. E esses serviços, eles salvariam de uma maneira muito flexível mesmo, de forma espalhada ali, os dados, os registros, tá? Isso faz com que o desenvolvedor, literalmente, tenha uma liberdade muito grande, tá? Para criar ali, e arquitetos também, do jeito que eles acharem melhor a solução. Não depende daquelas regrinhas tradicionais de um banco relacional. Vejam, sempre tem as contras também. Mas o grande ponto positivo nesse caso é que você efetivamente tem a liberdade, a flexibilidade para trabalhar com vários modelos diferentes de arquitetura e de código também, para fazer, né, para atingir o mesmo resultado que você atingiria em uma aplicação, né, seguindo ali o modelo relacional. O nosso próximo ponto positivo, o terceiro, é a performance. A performance do MongoDB, ela é simplesmente incrível, tá? É um database muito, muito, muito rápido. E por que ele é rápido? Porque ele não tem que ficar processando várias coisas que um banco relacional, por exemplo, precisa processar, né? Um banco relacional, ele precisa tratar consistências entre as entidades, tratar as regras ali de unicidade, de chave primária, chave estrangeira, registros únicos, como eu já falei, os tipos, né, a tipificação, você precisa trabalhar ali com tipos fortes no banco de dados. Então, o banco de dados faz toda essa validação e isso consome tanto recurso quanto tempo de processamento, né? Quando a gente tem grandes volumes, muitos insets, muitos updates, muitos deletes, isso faz com que tenha uma concorrência muito alta e o banco ficar olhando para todas essas coisas consome muitos recursos. O que faz com que ele não suporte um volume tão grande assim. Já o MongoDB, como ele é mais light nesse sentido, né? Ele é mais livre de consistência de formato, o máximo que ele valida ali é o formato do documento. Se o documento está no formato errado, né? Ele não tem uma aspas ali onde deveria ter, alguma coisa assim, aí ele devolve, aí dá um erro, né? No momento da inserção ou até mesmo sem instrução de insert, update, delete e por aí vai, se tiver errado, aí ele também valida. Mas é só isso, é erro de sintaxe. Ele não fica fazendo essas validações mais pesadas que um banco relacional faz. E por último, nós temos aqui, como eu já havia falado também, o suporte a Bison, que é, como eu disse ali, muito aderente, totalmente aderente na verdade, ao JSON, que você consegue depois trabalhar ali no seu código, em um código JavaScript Node.js, por exemplo, ou outras tecnologias que suportem o JavaScript como um output ali, de repente, de uma entidade de dados. Então, o .NET, hoje em dia, suporta amplamente o Java, entre várias outras tecnologias, Python. Então, todas elas aí suportam o JavaScript como retorno, um JSON, o formato JSON em geral. Então, isso traz uma proximidade muito grande de desenvolvedores que conhecem JavaScript, tanto em front-end quanto back-end. E o dado retornado do banco pode ser, de repente, até passado entre uma camada e outra, chegar lá no front-end, do jeito que ele foi persistido. Olha que legal, né? O meu dev de front-end vai conhecer a mesma coisa, vai ter acesso a, literalmente, o mesmo dado persistido lá no meu back-end. Então, eu não preciso ficar fazendo muitas transformações. Isso também faz com que o meu código seja mais simples, mais fácil de implementar no nosso core, tá bom? Na nossa camada core. E agora chegou a hora de falarmos dos contrapontos. E o primeiro deles aqui é a questão de transações. Transações. Problema, imagina, eu fiz um insert. Aí eu fiz um segundo, uma segunda instrução, né? Eu tenho que fazer o insert do nome, depois o endereço, depois o telefone, deu algum tipo de problema. Erro de sintaxe. Ou o banco não respondeu. Pô, eu quero desfazer tudo porque não faz sentido ter uma informação pela metade. Imagina que talvez eu tenha salvo o endereço, né? De uma forma assíncrona, o endereço, o telefone e a pessoa deu erro. Coloquei no final a instrução. Não faz sentido. Eu preciso desfazer. Então, aí eu teria que fazer as instruções de delete das entidades. Como a gente falou, né? A flexibilidade traz o ponto positivo, mas tem o ponto negativo também. E como transação não é algo ainda tão maduro a ser usado, assim, para grandes volumes, por exemplo. Isso pode até impactar na performance mesmo do banco, tá? Acaba sendo um grande ponto negativo, tá bom? O segundo ponto negativo que eu destaco aqui é a questão da complexidade das consultas, tá? A gente vai ver alguns exemplos, mas fica muito mais complexo, tá? A instrução no MongoDB acaba ficando muito mais complexo, tá? A consulta, ela efetivamente, aqui, inclusive, são complexas, né? Consultas complexas. Elas ficam complexas. A instrução da consulta é complexa. Principalmente se envolver mais de uma coleção. Precisar ficar colocando ali coleção A, coleção B. Juntando elas, nossa, é uma dor grande, né? É mais fácil até você selecionar, trazer para o código e tratar a nível de código, tá? Essas instruções... Já vi vários desenvolvedores apanhando ali com troubleshooting em consultas um pouquinho mais elaboradas ali no MongoDB. Acaba sendo bem trabalhoso. E não tem nada a ver com SQL Server. A gente não tem ali um SQL ANSI que profissionais que conhecem de banco de dados relacional conseguiriam operar, né? Precisa ser aquelas instruções específicas do MongoDB, beleza? O nosso terceiro ponto negativo é no tocante ao espaço utilizado, tá? Por quê? O que acontece? No caso do MongoDB, ele ocupa muito mais espaço do que os bancos SQL tradicionais. Muito mais espaço. Como ele não é relacional, ele não tem as formatações de arquivo ali tradicionais, não tem o arquivo de desfazimento tradicional de um banco de dados relacional, isso faz com que ele acabe ocupando, literalmente, né? Muito mais, não chega ao dobro, mas é de 20% a 30% a mais do que um banco relacional. Então, o espaço em disco, o armazenamento em disco, acaba sendo um grande ponto negativo do uso do MongoDB, tá? Principalmente se você trabalhar com um sharding ali, né? Trabalhar com várias máquinas aí, você vai precisar de várias máquinas. É o dobro, é o triplo, é quatro vezes ali mais do que um banco relacional, beleza? A gente vai aumentando, né? 30% em cada um, né? Se tiver quatro, cinco máquinas ali, você já passou do 100% de espaço a mais consumido pelo MongoDB. E o nosso quarto ponto negativo é a questão da integridade, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando nós temos um banco de dados relacional, a integridade é garantida pelo banco. Ou seja, eu precisava preencher nome, endereço, telefone, esses campos são obrigatórios. O MongoDB, ele não tem isso, tá? A gente consegue isso num banco relacional. Ah, eu tenho um endereço, tenho um telefone e não tenho uma pessoa. O banco não garante isso pra mim. Quem garante é o desenvolvedor, nesse caso. E um banco relacional garantiria. E assim, falando de negócio, de regras de negócio, nós vamos acabar tendo a necessidade de ter integridade referencial, integridade dos dados como um todo. E essa garantia fica lá por conta do desenvolvedor. Então tem muito mais código pro dev no tocante a isso. E muitas vezes, né? Às vezes uma equipe com um pouquinho menos de conhecimento procrastina e erra nesses pontos. O que faz com que o sistema tenha problemas e esses bugs vão lá pro time de dev depois pra arrumar. Não tem ali a questão da garantia do banco de dados. Que evitaria bons problemas, boa parte aí dos problemas no tocante a integridade de dados. Beleza? E agora nós vamos falar sobre o teorema CAP atendido pelo MongoDB. No caso, o MongoDB, ele está aqui, ó. Tá? Ele é um CP. Ou seja, ele atende a questão da consistência e de tolerância a falhas em partições ali, né? Eu consigo colocar várias partições. Escala horizontal, como a gente falou basicamente, né? Ter várias máquinas ali atendendo. E como a gente bem sabe, o teorema CAP eu tenho que escolher só duas letras. Não teria aqui o A de disponibilidade, né? Ou seja, a informação, ela depende da consistência e da tolerância a falha, né? Ou seja, a distribuição dos dados no nosso cluster ali de databases ou de discos, tá? Então, o teorema CAP, especificamente do MongoDB, é um CP. E se você quer saber mais sobre o teorema CAP, eu vou deixar aqui no card, na descrição desse vídeo, também, um conteúdo completo, onde eu explico tudo sobre o teorema CAP. É bem completo mesmo. E aí vai ficar mais claro pra você o que o MongoDB atende e o que ele não atende sendo um CP. Beleza? Mas só antecipando, a gente está falando aqui que talvez, se eu tiver algum tipo de problema aqui, no particionamento, por exemplo, das máquinas, eu não tenha esse dado disponível no momento que eu vou tentar consultar ele. Eu ainda não tenho ele. Por quê? Porque eu não coloquei ele em todos, em todo o meu cluster. Ele não está propagado em todo o meu cluster. Ou então, em alguns casos ali, a gente vai ter um delay muito grande pra retornar nosso dado. Porque talvez tenha muitas operações acontecendo e eu não tenha essa informação disponível. Imagina que talvez eu tenha colocado, imagina um chardinho ali, várias máquinas, ou vários HDs ali, com a mesma coleção nossa. No momento da consulta, talvez eu bati ali em uma das máquinas que ainda não tinha o dado persistido. Isso pode acontecer. Então, a consistência acaba sendo forte. A gente precisa ter tudo em todas as máquinas ali. E se eu tiver problema, principalmente de uma partição aqui estiver falhando, estiver lenta, nem sempre eu vou ter o dado disponível. A minha disponibilidade é, sim, impactada com o MongoDB. Beleza? Então, de novo, fico com o convite pra você assistir o conteúdo sobre o Teorema Cap completo, pra você entender tudo sobre o tema. E não ter mais nenhuma dúvida quando se falar de Teorema Cap daqui pra frente. Bem, vamos falar agora sobre os requisitos arquiteturais que são atendidos, os parcialmente atendidos e os não atendidos. Isso certamente é muito útil pra qualquer profissional, mas em especial pra quem está no nosso programa e conhece ali a nossa metodologia, vai fazer uma diferença muito grande. Então, vamos falar dos requisitos atendidos inicialmente. O primeiro deles é Time to Market. E por que o requisito Time to Market é atendido? Porque é muito mais rápido de implementarmos uma aplicação, consigo codar ali muito mais rápido, do que se eu tivesse que fazer toda a modelagem de dados, passar por um DBA, se tiver algum problema depois, na camada de dados eu ter que reescrever, né? Eu tenho essa flexibilidade de passar pro desenvolvedor a responsabilidade de estruturar o nosso código. Embora eu sempre recomende que se faça essa modelagem de dados, desenho, tipo de consistência que vai ser usada e etc. Pra gente não ter problemas depois no futuro, conforme a aplicação vai crescendo, tá bom? Mas o Time to Market é sim atendido. Eu consigo fazer um desenvolvimento mais rápido utilizando o MongoDB, tá bom? O nosso segundo ponto é a questão da performance. A gente tem um requisito arquitetural chamado performance e esse requisito é amplamente atendido também porque o MongoDB é um database muito rápido, beleza? Então ele também é 100% atendido. O nosso próximo requisito atendido amplamente é testabilidade. Eu consigo fazer mocs, etc., trabalhando com JSON, não é? Ou Bison, né? Bison. Antes de efetivamente começar a rodar em produção, consigo até colocar numa esteira de CICD, tanto a publicação até de um database inteiro, como também toda a questão ali de criação de tabelas, né? As coleções, no caso do MongoDB, não é? A gente não tem ali tabelas, a gente tem coleções. Então o trabalho ali com coleções e todas as operações que a gente tem no banco. Então a gente consegue trabalhar e testar facilmente. É até mais fácil do que um banco relacional tradicional, beleza? O próximo requisito é a escalabilidade e até dispensa explicações. A gente já falou sobre escalabilidade anteriormente. É um requisito também totalmente atendido pelo MongoDB. O nosso próximo requisito atendido é a observabilidade. E a observabilidade, nesse caso, nós temos ela tão atendida quanto um banco relacional. E eu diria que mais. Porque o banco relacional, em geral, o que ele faz? Ele já aloca ali uma quantidade de memória. Então fica ali 70%, 80% de memória consumida. E o MongoDB não necessariamente faz isso. Ele vai alocando à medida que vai sendo necessário. Memória, HD e tudo mais. Então a observabilidade dos recursos físicos, principalmente, é assim amplamente atendido. E também para dados, para consumo de dados, volume de dados. Então a observabilidade também é amplamente atendida para o MongoDB. Bem, agora falando dos requisitos parcialmente atendidos. O primeiro deles é a elasticidade. O que eu estou querendo dizer com isso? Elasticidade é a capacidade da nossa infraestrutura e da nossa aplicação como um todo reduzir à medida que eu tenho menos usuários utilizando a aplicação ou menos transações sendo executadas. Tá bom? Então se eu tenho um volume menor, eu consigo ter ali uma infraestrutura menor e, consequentemente, pagar menos. Eu vou ter um custo pelo que eu consumo. Isso é escalabilidade. No caso do MongoDB, esse requisito, ele é impactado. Por que ele é impactado, Pisani? Porque, neste caso, nós temos ali várias máquinas, por exemplo, trabalhando com a mesma coleção, principalmente se a gente estiver trabalhando, né, com cluster, usando sharding. O que vai acabar acontecendo? Nós vamos ter dores no tocante à redução, por exemplo, tirar uma máquina 100% fora. Não é uma coisa tão fácil. Talvez eu tenha indisponibilidade. Ok? Trabalhando no modelo on-cloud, isso é um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais suave. Essa escala e tudo mais. De qualquer forma, não é uma missão tão simples e é parcialmente atendida. E o outro requisito que nós consideramos parcialmente atendido é a manutenabilidade. E o que eu estou querendo dizer com isso? Manutenabilidade, ela é a capacidade de melhorarmos o nosso código, evoluirmos o nosso código, à medida que o negócio vai mudando ou com o passar do tempo, eu não vou tendo um custo muito mais expressivo com o passar do tempo. E o MongoDB, ele acaba tendo alguns probleminhas no tocante a isso, porque a gente não tem, né, toda a regra de consistência e de integridade referencial está no código. Então, como eu tenho mais código, a minha manutenabilidade é impactada. Totalmente, é uma porcaria, né, esse requisito não é nada atendido. Não, é parcialmente atendido. Afinal de contas, com bons desenvolvedores e com boas práticas de programação, a gente vai ter, né, esse código também sendo bem atendido e etc. Eu só perdi a camada de garantia que eu tinha lá no meu database. Isso facilitava a minha vida e eu precisava me preocupar um pouquinho menos no meu código. Agora eu preciso me preocupar mais, garantir a integridade ali no meu código. E é essa garantia que faz com que a manutenabilidade seja parcialmente atendida. E agora falando dos requisitos não atendidos. O primeiro deles é a disponibilidade. Como nós falamos aqui no Teorema CAP, né, nós temos aqui uma questão do A aqui não ser atendido, né, o availability aqui, ele não é atendido para o MongoDB. E ele não sendo atendido, nós acabamos tendo um problema de disponibilidade. A disponibilidade, logicamente, né, não é do MongoDB estar indisponível, mas do dado estar indisponível, que acaba dando praticamente na mesma quando a gente está falando de uma aplicação, de uma solução como um todo. Então, eu tenho alguns problemas de disponibilidade exatamente pela estratégia do nosso banco de dados de ser um CP. E o nosso último requisito arquitetural não atendido é a segurança. E por que segurança não é atendido, Pisani? Eu tenho lá usuário, senha no MongoDB. Eu tenho, é verdade. Só que eu não tenho esquema de papéis, por exemplo. Eu não consigo colocar um controle, né, tão fino ali ao ponto de falar olha, esse usuário só consulta, esse usuário só faz insert. Então, praticamente, logou no MongoDB e você faz tudo, né, consegue destruir as coleções, etc. O máximo que você consegue ali é relacionado ao DB, né, que você tem, colocar algum tipo de restrição. Mas a maioria da segurança, ela precisa ser feita a nível de infraestrutura. Ou seja, isolando o IP, né, garantindo que aquele IP é acessível somente internamente ou somente por algumas máquinas. E também outros recursos, né, outras artimanhas ali que uma equipe de segurança utilizaria para garantir ali o acesso ao database, tá? Então, a gente já viu no mercado acontecer bastante ali de alguém invadir uma máquina roubar todos os dados e deixar uma coleção ali falando, ó, faça um depósito de Bitcoin nesse ID aqui para devolver seus dados, né? Então, a gente já viu isso acontecer algumas vezes no mercado e acontece exatamente por essa questão de segurança precisar, né, ter ali uma dependência forte com infraestrutura, tá? Se a infra falhar, né, se a pessoa de segurança der uma vaciladinha ali, já corre-se um risco alto de se acessar ali o MongoDB e até é recomendável, tá, que você trabalhe com portas diferentes da tradicional, né, do MongoDB para evitar esse tipo de problema também, beleza? E aí, que se você estiver gostando desse conteúdo, fica um pedido para você deixar um like para a gente, tem muito conteúdo ainda pela frente, a gente vai falar de bastante coisa, mas já fica um pedido para você não esquecer o like para a gente, tá? Isso ajuda demais, nos incentiva a trazer mais e mais conteúdos como esse para você e olha só, um conteúdo como esse tão completo, falando de requisitos arquiteturais, falando de prós, contras, e a gente vai para o código, daqui a pouco eu vou mostrar a linha de comando, as linhas de comando ali para trabalhar com o MongoDB, é difícil de você achar na internet, em geral você só acha na internet, o pessoal já botando a mão na massa direto, tem esse racional de vale a pena utilizar, não vale a pena utilizar, então, esse tipo de conteúdo você só encontra aqui, fica o convite, então, novamente, reforça aí para você deixar o like para a gente, beleza? Bom, continuando então. vamos falar aqui quando sim, quando vale a pena utilizar e quando não, quando não vale a pena utilizar o MongoDB, tá bom? Em cenários aí que realmente fazem sentido a gente utilizar e cenários que não fazem sentido a gente utilizar. Então, começando pelo primeiro quando sim, o MongoDB ele suporta um alto volume de escrita, então, em cenários aqui que a gente tem ali Big Data, por exemplo, um volume bem grande de dados ali, um data lake, ele vai valer a pena, tá? Vai valer a pena você utilizar o MongoDB. Um outro cenário é quando você precisar de aplicações que respondam ali em tempo real, tá? Ele também é muito bom para isso, beleza? Então, é mais um quando sim, o MongoDB ele é excelente para responder rápido ali, gravar informação e já ter real-time informação do outro lado. Um exemplo de uso, né, de um real-time aqui seria para a persistência de streaming de dados, tá? Então, o MongoDB é muito bom para isso. Outro cenário onde faz sentido é quando nós temos aplicações móveis, tá? Apps em geral, faz bastante sentido a gente trabalhar com o MongoDB, ter uma aderência muito grande ao app, né, ao modelo de aplicações mobile, beleza? Porque ele vai trabalhar com JSON nativo e como a gente já falou, de repente, um micro serviço ali que retorna o JSON, né, tá perfeito, ele já vem ali do banco de dados redondinho lá para o nosso front-end, para o nosso app. E agora vamos falar quando não. E aí, nós temos aqui o primeiro cenário de transações complexas. em caso de transações complexas, um exemplo disso aqui seriam aplicações bancárias, aplicações que precisam ter aquela consistência mais forte, beleza? Não é recomendado, ele não é o MongoDB para isso. Talvez para uma parte da operação bancária sim, mas pensando na aplicação como um todo, sendo o banco de dados core de um banco, de uma aplicação financeira como um todo, não é recomendado não, beleza? Eu já vi algumas empresas tentando e quebrando um pouquinho a cara com isso para um banco, para um modelo financeiro em geral, de seguros também, acaba precisando de informações consistentes e o banco MongoDB acaba não tendo tanto controle de integridade, por exemplo, isso fica na mão do Dev e acaba dando muita dor de cabeça. De novo, falando sobre complexidade, se a nossa aplicação tem consultas, muitas consultas, e principalmente se essas consultas são complexas, tá? Tem aquelas consultas que envolvem coleções, várias coleções, é uma dor grande, beleza? Não subestime esse ponto. No comecinho, com instruções mais simples ali, as instruções de select são fáceis, mas com o passar do tempo, quando tem várias coleções e precisa fazer o join delas ali, dá um trabalhinho legal, tá bom? Então, não só dá um trabalhinho legal, como às vezes tem até problema de performance, tá? Esse problema de performance vem literalmente por causa do código ou de uma estratégia ali de como estruturar, né, o nosso database. Então, a gente acaba tendo algumas dores aí que são desnecessárias para quando a gente tem esse cenário de muitas tabelas e precisar fazer consultas, muitas consultas relacionando os dados, beleza? E o nosso último contraponto aqui também tem a ver, tá, com essa parte de complexidade, todos eles aqui aumentam a complexidade, né? Nós temos aqui a questão de tipos, tá? quando eu preciso de tipos fortes, ou seja, eu tenho ali a minha entidade pessoa, tem que ter nome, tem que ter idade, tem que ter sexo, se eu tenho que ter, é obrigatório, né, é importante para mim essa estrutura forte, o banco MongoDB definitivamente não é para você. Ainda porque pode acontecer de alguém fazer um insert na mão ou de ter uma outra, um outro serviço, um outro microserviço, uma outra aplicação fazendo o insert manipulando a mesma entidade e você não tem garantias de que todas as implementações vão colocar todos os dados que você precisa que existam. Olha que legal, agora nós estamos aqui no meu terminal, beleza? Aqui eu estou trabalhando com um Linux, na verdade ele está virtualizado aqui, tá? E é um Fedora e nele eu tenho instalado dentro de um container que não é uma boa prática, a gente já vai falar sobre isso também, não é uma boa prática, mas nele aqui eu tenho instalado o MongoDB. Dessa forma, só digitar Mongo e dar um Enter, eu entro dentro do meu MongoDB, beleza? Esse MongoDB que está instalado aqui no container. E aí eu posso usar alguns comandinhos aqui para, por exemplo, criar um banco de dados, criar uma coleção, listar essa coleção, inserir dados nessa coleção, vamos aos principais comandos, tá? Imagina que eu quero criar um banco do zero aqui, um banco para eu colocar as minhas coleções lá dentro. Basta eu digitar use e criar aqui, esse aqui é um banco de dados novo, tá? Eu vou dar o nome aqui de ArcDB, beleza? Então ele criou para mim esse banco de dados aqui. Quando eu entrar no MongoDB, se eu entrar no ArcDB, todas as coleções que eu salvar aqui estão dentro do ArcDB. E é isso, suponha que eu queira criar aqui uma coleção, tá? Vamos criar uma coleção chamada Agenda. O comandinho é esse, db.create collection Aí eu vou dar um nome aqui de Agenda para a minha coleção, ok? Então com isso, olha lá, ele criou a nossa coleção de Agenda, eu já posso utilizar essa Agenda. O que eu posso colocar lá dentro? Um documento. O documento, ele pode ter qualquer estrutura dentro do JSON, qualquer estruturação ali. Poderia ter nome, endereço, telefone, ID, ok? Então vamos inserir agora um registro dentro desta coleção. Ficaria desta forma, db.onome da minha coleção, que é Agenda.insert E aí aqui dentro eu coloco o meu JSON, tá? Poderia ter aqui, imagina que eu tenho o nome, tá? E aí aqui eu vou colocar Pisani E vamos supor que eu queira colocar o telefone do Pisani. Telefone. Eu vou colocar aqui 999.999.999. Ok? Com isso aqui eu faço o insert. E aí ele deu aqui pra gente o resultado de que foi inserido um registro, tá? E como eu falei, se eu quiser inserir um outro registro aqui, vamos supor que agora eu queira inserir uma outra pessoa, sei lá, vou colocar aqui fulano. E no caso do fulano eu não quero passar, eu nem vou informar o telefone aqui. Eu consigo fazer isso aqui. Tá? É... Vai funcionar também. E se eu quiser informar algo totalmente diferente aqui, colocar aqui um outro campo, por exemplo, é... celular. Esse acaba sendo o problema desse banco. Olha lá, eu coloquei só o celular e eu não tenho nome, não tenho mais registro nenhum ali. Isso poderia, inclusive, dar um erro pra gente ali, tá? É... Vamos lá. Então, olha, eu coloquei só celular e ele inseriu pra gente. Agora eu vou trazer o comando pra listar todos os documentos inseridos aqui nessa coleção. Então, ficaria assim. db.agenda.find Dentro desse find aqui eu posso colocar uma expressão que ela é toda utilizando também JSON, né? É o... Bison, né? Que é o tipo de... de documento que a gente tem aqui. A gente consegue estruturar o comando pra fazer o get. Eu vou deixar o link do... do material de referência do MongoDB. Lá tem todos os comandos possíveis. Esses aqui são os mais básicos só pra você ver como funciona, tá? E que não é um bicho de sete cabeças. Então, executando esse comando nós tivemos aqui o retorno das três linhas que eu inseri. E observe que aqui eu tenho o primeiro registro, né? Que tem o nome Pisan e o telefone 999. O segundo eu tenho o nome fulano e não tenho telefone. E o terceiro aqui, ó. Eu tenho só um celular que não tinha nas outras. Aqui eu não tenho o nome e não tenho o telefone. Tá vendo? É... Esse é o ponto que a gente falou de consistência algumas vezes aqui no nosso conteúdo. do problema que se tem, né? Em relação à consistência e integridade também dos registros que a gente pode ter aqui dentro. Tá bom? E aí, ó. Só um exemplo rápido adicional do find, né? Eu poderia utilizar aqui o nosso find colocando uma condição, tá? Eu vou colocar aqui o jsonzinho da condição. eu vou colocar aqui, ó. Nome fulano. Isso aqui vai trazer um único registro pra mim. Tá vendo? Trouxe aqui pra gente o fulano, né? Que foi o registro que eu selecionei aqui. Se eu passasse aqui alguma coisa errada ele não vai trazer nada. não tem o registro. Beleza? O MongoDB funciona exatamente assim. o comando também é exatamente assim lá na hora que você estiver implementando o seu código no Python, no .NET, no Java, em qualquer lugar, tá? Acaba sendo bem parecido com a síntex que a gente tem aqui. Na verdade, acaba sendo até igual, né? O que entra mais ali é o seu componente de conexão com o MongoDB que vai ter antes desse ponto DB ali. Beleza? E aí, se eu quiser atualizar o registro eu posso usar aqui o update, tá? Eu coloquei a setinha pra cima aqui pra repetir o comando. Substituir aqui de find pra update. E aí eu tenho a minha condição aqui, ó. Fulano. E eu posso alterar um dado, tá? E aqui eu coloco vírgula. Precisa colocar com dólar é um pouquinho diferente. 7 2 pontos e aí aqui eu coloco o JSON que eu quero adicionar ali, tá? Eu poderia, por exemplo colocar agora um celular. Então vamos lá. Vou colocar aqui um celular pra ele falando que o nosso celular vai ser 011 888 tracinho 888 faltou isso aqui vai fazer pra gente o 7 beleza? Se eu fizer o find de novo no fulano olha lá agora ele tem aqui note o celular, tá? Ele tinha só o nome e agora ele tem o nome e tem o celular. Então comandinho bem simples também lembrando que aqui o que nós temos na hora que nós fizemos aqui o update, né? Nós colocamos no primeiro momento aqui a condicional de busca, né? É o equivalente ao nosso air aqui pra localizar aquele registro aqui poderia atualizar vários também, tá? Se tivesse vários nomes com fulano ele iria atribuir esse celular aqui pra todos eles. Por fim o último comandinho que eu trouxe aqui é o remove é igualzinho tá? O find update de um registro mas você coloca o comando remove aqui dessa forma aqui eu vou apagar o fulano Ah lá se eu der só um find vou tirar agora tudo aqui ele vai trazer os dois primeiros registros né? Trouxe o o pisane e trouxe o que tem o celular ele matou aqui o fulano Bacana? Bem e pra fecharmos esse conteúdo eu quero dividir com você algumas dicas extras que são bem importantes quando a gente está falando de usar e usar bem o MongoDB no seu projeto A primeira delas é a seguinte nunca instale pra produção principalmente o MongoDB em containers isso é uma péssima prática Ah, mas eu vou colocar no Kubernetes eu vou colocar no OpenShift não é bom beleza? Porque é um database mesmo sendo um database pequenininho não relacional é um database ele vai precisar de discos de espaço isso pode comprometer toda a forma dele de trabalho tá? De sharding por exemplo e toda a parte de escalabilidade de consumo de recursos não é bom então fica a dica de você principalmente pra produção pra um teste pra uma POC beleza mas pra colocar em produção não coloque em containers minha segunda dica é que você faça a modelagem de dados nós temos um conteúdo aqui no canal vou deixar aqui no card sobre MDL né? como modelar dados utilizando a anotação MDL fica bem fácil é bem tranquilo inclusive ele possibilita você mesclar dados relacionais com não relacionais é muito importante você fazer um desenho do seu modelo de dados isso vai nortear o desenvolvimento pra que ele siga um padrão siga uma forma estipulada ali planejada minimamente de estrutura de dados se a gente não colocar isso não tiver um planejamento de como vai ser a estrutura de dados cada desenvolvedor vai acabar colocando de uma maneira vai depender muito da disciplina do time e hoje em dia com a volatilidade dos times é difícil garantir dessa forma tá bom? então sempre desenhe sempre tenha documentado essa é uma camada importante você fala pô mas é banco não relacional pois é, mas os dados com o passar do tempo vai ter ali milhões né? às vezes bilhões de registros e vai ficar cada vez mais difícil de você manter, evoluir então precisa seguir uma estrutura beleza? e a documentação ali principalmente diagrama vai ajudar demais a ter uma melhor manutenabilidade do seu database não relacional minha próxima dica é o uso de shard o uso correto de shard ok? é importante que você faça avaliação se você realmente precisa e se precisar fazer a configuração é colocar o cluster ali de MongoDB certinho e aplicar o shard corretamente de acordo com as necessidades né? os requisitos arquiteturais do seu projeto e a minha última dica é no tocante a segurança é muito importante você considerar lembra do que nós falamos o MongoDB ele não é tão rico assim em recursos de segurança isso eu tô falando dentro da engine ok? de banco de dados então é muito importante que você trabalhe com isso também nas camadas anteriores colocando ali uma boa segurança de infraestrutura pensando em criptografia de dados sensíveis isso na camada sua principalmente de aplicação não leva isso pra dentro do banco não porque o MongoDB ele não foi projetado pra executar esse tipo de operação lá dentro isso pode acabar sendo muito ruim então tenta puxar sempre pro corda a sua aplicação mas sempre considerando segurança considerando esse requisito arquitetural ao máximo principalmente se o seu RA de segurança for um dos mais altos então considere tudo que for possível ali no tocante a porta não usar a mesma porta a gente falou disso já no nosso conteúdo também trabalhar com IPs restritos não deixar todos os IPs chegarem ao banco de dados pode-se trabalhar aqui com cofre de senhas também então é muito importante pensar em segurança como algo importante aqui no tocante ao MongoDB porque ele é um dispositivo um repositório de banco de dados e talvez seja até o primário e aí é muito importante que a gente tenha um zelo especial aí com a segurança do acesso a essas informações bacana? e Arki o que você achou desse conteúdo? você curtiu? caso positivo deixe um like pra gente independente da plataforma que você estiver nos seguindo nos acompanhando porque isso nos motiva a criar mais e mais conteúdo como esse sob medida pra você bacana? então vou ficando por aqui Arki um super abraço até a próxima e aí Obrigado.